Música Divulgada hoje a lista com os nomes dos atletas selecionados para o programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte para as categorias Olímpica e Paralímpica com base nos resultados esportivos de 2012. Foram beneficiados cerca de 5.700 atletas. As bolsas vão de 370 reais para estudantes e atletas de base que estão começando no esporte escolar até 3.100 reais para esportistas de alto rendimento nas modalidades Olímpica e Paralímpica. Neste ano, o Orçamento Geral da União reservou 180 milhões de reais para o pagamento do Bolsa Atleta que tem o objetivo de garantir condições mínimas para que esses esportistas se dediquem exclusivamente aos treinos e aumentem o seu rendimento. A lista completa com os nomes dos atletas selecionados foi divulgada no Diário Oficial da União de hoje e pode ser acessada no site www.in.gov.br. De Brasília, João Pedro Neto. 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 De Brasília, João Pedro Neto.